Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. No Nossa Língua Portuguesa de hoje, um artista completo. Cantor, compositor, instrumentista e ator. Eu estou falando do pernambucano Antônio Nóbrega, diretor do teatro Brincante. Fez um espetáculo chamado Madeira, que cupim, não rói. É nome também do seu CD. O Antônio Nóbrega vai estar aqui conversando com a gente a respeito de uma série de coisas relativas à sua obra. No programa de hoje também, o rei Roberto Carlos. Não tire esses óculos, por se abuso dos óculos. O grupo Cidade Negra. Você não sai da cabeça, minha mente boa. Você não sai, não sai, não sai. Não saia daí, porque eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. E nós vamos conversar com Antônio Nóbrega, pernambucano de Recife, que é diretor do Teatro Brincante. Aliás, eu queria que você começasse falando disso. O que é essa relação sua com o Teatro Brincante? Explique para o nosso telespectador o que é isso. Bem, o Brincante, na verdade, foi criado há uns 5 anos atrás por mim e por Rosânia, né? Que além de ser a minha parceira matrimonial, é minha parceira artística também. E é um espaço que nós estamos fazendo lentamente, né? Ele abriga um teatro de 80 lugares, tem uma sala maior para exposições, para aulas. E lá eu promovi as apresentações dos meus espetáculos. Mas aí eu tive sorte de que, por um lado, eu precisei de espaços maiores para apresentar o tipo de espetáculo que eu, nesse momento, mostro, né? Que são espetáculos musicais, que dependem de uma banda numerosa e dependem até de, para sustento deles, de um público numeroso. Então o Brincante ficou pequeno, né? Mas é lá onde eu apresentava os espetáculos teatrais. E é lá onde eu promovo, então, eventos. Eventos onde o Brasil sempre está no centro, no epicentro, digamos assim, desses eventos. E você, a partir desse trabalho, fez alguns discos. O último que você fez está aqui comigo, é o Madeira, que cupim não, Roy. Que é uma canção célebre, né? De um grande compositor nordestino, que faleceu recentemente, né? O Capiba. É o Grande Capiba. O Grande Capiba. E nesse, quando você apresenta o disco, você escreve aqui um texto muito bonito, muito denso, você faz uma espécie de, é um texto bem didático, né? Para quem não conhece essa cultura toda, ou para quem mal começou nessa cultura toda. E eu queria que você fizesse isso, transformasse essa didática que há aqui no texto, passasse isso, aos poucos, a gente vai conversar bastante aqui, para o nosso telespectador. Por exemplo, você fala aqui, que esse disco é uma coletânea de frevos, cocos, maracatus e peças instrumentais. Então, eu peço a você que diga para o nosso telespectador a origem de cada um desses ritmos, a região. Vamos começar, por exemplo, pelo frevo, que é uma coisa que, né? Talvez seja o mais conhecido aí. Bem, o frevo é o gênero de música que se faz acompanhar pelo passo, né? Que é a dança. Eu até, no espetáculo Madeira e Copino Roy, eu peço um comentário sobre ambos, né? Infelizmente, eu não vou poder fazer aqui, porque é um comentário até bem alongado. Mas, enfim, eu digo que a junção dos ingredientes que geraram o frevo e o passo, que foram o capoeira e a banda, proporcionaram ao Brasil um verdadeiro milagre, que são justamente esses dois elementos, né? E o frevo é uma música da maior importância, né? É uma música da melhor qualidade. E o compositor de frevo é, sobretudo, um grande orquestrador, é um grande arranjador. E, em contrapartida, ao seu lado está a dança, né? O passo do frevo, que hoje é uma dança que guarda em seu bojo mais de 70, 80 passos, né? Eu digo até às pessoas que, no dia que a gente tiver uma dança clássica brasileira, o frevo vai ser um dos componentes, quer dizer, o passo, não é só a dança, vai ser um dos componentes mais importantes dessa dança brasileira, né? É uma dança que permite passos no chão, uma dança que permite saltos, enfim, ela vem da capoeira, e a capoeira, por si mesmo, já é uma dança, já é um esporte também, riquíssimo, né? Por isso tudo, eu acho que o frevo e o passo são muito importantes para o Brasil. Você é bom nisso, na hora de... Os pés? Não. Ágeis. Comigo não tem essa história, não. Todo mundo lá de Recife, Olinda, nasce com isso? Como é que é esse negócio? Como é que é? Não, não é bem assim. É claro que, pois nós, pelo fato de a gente ter, digamos, o carnaval, uma festa que não se restringe àqueles três dias, né? Mas uma festa que toma praticamente dois meses, né? Então, quer dizer, as pessoas têm a oportunidade de cultivar essa dança, essa música com intensidade que outras regiões do Brasil não têm, né? Mas isso não quer dizer também que todo pernambucano dance, dance o frevo. Não quisermos, né? Ou quiser aí, ou que assim fosse, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o frevo tem autoridade cultural para ganhar o Brasil. Assim como, por exemplo, o samba, né? É uma dança, é uma música que não se limita a um determinado período. Assim como o baião também não se restringe só à época do São João, embora nessa época ele seja mais explorado. Eu acho que o frevo e o passo do frevo tem dentro de si uma dimensão para ser uma música que vai ser tocada o ano todo, para ser dançada o ano todo. E o coco? Vamos falar um pouquinho do coco, dos maracatus. Bem, o coco é uma dessas danças, por essa palavra que eu não gosto, emergentes. Sim. Se bem que já desde o século passado que o coco existe, mas ele está se tornando muito presente agora. Quer ver aqui a batida do coco, todo mundo conhece, né? Isso é um tom, é um coco, né? E o coco tanto pode ser, sobretudo, cantado, e ele aí origina o coco de embolada, né? Que é o embolador, que tece os versos. E existe o coco de roda, e esse é mais dançado, né? E eu tenho os dois no espetáculo, né? O precisamente no Madeira eu apresento um coco chamado o coco da lagartixa. O coco da lagartixa. São versos assim, faceciosos, né? Falando da nossa amiga lagartixa. Lagartixa. Essa palavrinha, mas é uma palavra boa para você. Exatamente. Eu vou interromper um pouquinho, vou falar no próximo bloco sobre um problema chamado plural, né? Depois eu volto a conversar com o Nóbrega aqui. Vamos. Noção de singular e de plural, todo mundo tem, é claro. Todos sabem, todos sabemos que a grande marca do plural em português é o S, né? O artigo, por exemplo, colocado no plural antes do substantivo plural, o menino, os meninos e por aí vai. Isso é básico em português. Às vezes, algumas palavras nos traem, como por exemplo, a palavra patins, que andou na moda aí, a garotada andou usando isso. E não sei por que virou moda falar o patins, como se fosse uma coisa só, como se fosse o nome de uma coisa só. Na verdade, patins é o plural de patim, então eu não posso falar o patins, e sim os patins, ou então o patim, né? Não sei por que virou moda aí dizer o patins. Tem acontecido isso em relação à palavra ciúme. Muita gente tem dito o ciúmes, o ciúmes, né? Isso gera confusão. Agora, existe uma palavrinha imbatível nessa história de plural, e o nosso querido Roberto Carlos vai mostrar pra gente, e vai mostrar direitinho que palavra é essa. Preste atenção, daqui a pouquinho eu converso com você. Obrigado. Você ouviu aí o Roberto cantando um trecho da música O Charme dos Seus Óculos. E já no título, tudo bem. Por quê? Porque óculos é plural, plural de óculo. Pode procurar nos dicionários. Se você tiver alguma dúvida, pode procurar, você vai descobrir isso. Óculos é plural. E se é plural, o artigo deve ser colocado no plural. Os óculos. A letra todinha é feita dessa maneira, tudo que diz respeito à palavra óculos aparece no plural. Roberto não erra isso, parece que ele faz questão de acertar, de pronunciar direitinho, pra que ninguém pegue no pé dele. Ônibus. Como é que fica? Ônibus é plural ou é singular? Ônibus é plural e é singular. Aí a história é outra. Se eu disser o ônibus, singular. Se eu disser os ônibus, plural. Lápis. Como é que fica? É singular ou é plural? É singular e é plural. Ô lápis, ô lápis. Uma que deixa muita gente enrolada é a palavra giz. Giz termina em z. Como termina em z, o som desse z de giz é muito próximo do som do s de lápis. E aí pinta a confusão. Será que giz tem plural? Giz tem plural. Plural de giz é gizes. Aliás, é a regra. A palavra que termina em z, em português, faz o plural com acréscimo de es. Como é o caso de luz, por exemplo. Plural de luz, luzes. E por aí vai. Plural de gravidez, que é uma palavra que deixa muita gente atrapalhada. Gravidez, gravidezes, duas gravidezes. Ela teve duas gravidezes complicadas. E de qualquer maneira, voltando aos óculos do Roberto, os óculos, estes óculos, meus óculos, sempre no plural. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua. E nós estamos de volta para continuar a conversa com Antônio Nóbrega. E a gente vai aproveitar aí o finzinho do outro bloco. A gente falou da lagartixa, que é uma palavra perigosíssima, nervosa. Como é que é o coco da lagartixa? Como é que é? Vai dentro de um... Chama assim, né? Coco da lagartixa. É, coco da lagartixa. Então vou cantar, não é melhor falar sobre ele, né? Então, cara. Eu vi uma lagartixa e ela era comportada. Saia a boca da noite, chegava de madrugada com a saia na cabeça. Com a saia na cabeça. Chegava de madrugada. Eu vi uma lagartixa que queria se casar. E me pediu em casamento, mas mamãe jurou não dá. Ela fugiu com papai e suas filhas se criar. E ela fugiu com papai e sua filha se criar. Eu vi outra lagartixa na varanda de um sobrado. E ela estava namorando junto com seu namorado. Assentada na cadeira e o rabo ainda é pendurado. Assentada na cadeira e o rabo ainda é pendurado. Aí por aí vai, né? Isso lá, isso é cantado também no meio das feiras. Como é que é esse tipo de coisa? Isso é super... Todo mundo conhece, canta no dia a dia. Como é que é? Não, eu acho que é uma memória, assim, digamos assim, coletiva. Em que esse universo ainda está presente, né? Mas, quer dizer, houve um hiato nesses últimos 20 anos em que essa memória ficou um pouco como que bastante encoberta. Por quê? Não, acho pela própria história do Brasil. Mas agora, quer dizer, com uma série de circunstâncias, vieram favorecer, de certa forma, a retomada desse universo. Não que eles tivessem desaparecido. Por exemplo, um fato que ajuda muito, a própria presença de Ariano Suassuna na Secretaria de Cultura de Recife, né? Provocou o papel que ele tem dado, não no papel, enfim, o que ele tem feito pela cultura popular da região, né? Ultimamente em Recife, existem vários grupos que têm no coco um dos seus elementos de referência, né? O caso do Mestre Ambrosa, o caso do Cascabulho, é o caso de uma grande conquista que esteve até ultimamente aqui chamada Selma do Coco. O meu próprio trabalho também, na Pancada do Gansal, o meu primeiro trabalho no disco, é, na verdade, um coco, né? De maneira que ele esteve sempre presente, mas só agora, digamos, a cultura, de certa forma, mais oficial, está mostrando o Brasil. Eu ia perguntar isso a você, porque o Ariano Suassuna é radicalíssimo nessa coisa da identidade cultural, né? Ele não abre mão dessa posição, e eu acho que ele tem toda a razão do mundo, né? Quando você fala dessa coisa dos 20 anos aí, tem um pouco a ver com essa americanização forçada, essa coisa toda? Isso chegou lá ou não? Eu estou enganado nessa ideia? Não, chega, chega lá, está entendendo? Infelizmente chegou, né? Inclusive, quer dizer, esse negócio, o discurso que se faz em torno da globalização, é muito curioso e esquisito, né? Esse negócio, porque, pelo que eu entendo, globalização é o que? É um concerto de nações, né? Afinal, o globo reúne não sei quantas nações, né? E a gente, quer dizer, pelo entendo pelo campo da cultura, eu não vejo esse concerto das nações, por exemplo, tocando na rádio, né? O que eu vejo é a música americana de má qualidade, e música brasileira, não digo de qualidade duvidosa, pelo menos, na maioria, né? Imagina você, se a gente pudesse escutar na rádio, boa música hindu, boa música alemã, boa música francesa, né? Então, realmente, a gente teria aí um processo de globalização mesmo, intenso. E, voltando um pouquinho, você falou da embolada, eu me lembrei aqui do Manezinho Araújo. O que ele significa para você e para a região? E ele é uma dessas pessoas que, a semelhança de Luiz Gonzaga, quer dizer, não teve a notoriedade toda de Luiz Gonzaga, né? Mas, como também Jackson do Pandeiro, e ele trouxe um pouco dessa embolada para... Eu até conheço pouco o Manezinho Araújo, né? Particularmente, eu conheço mais o Jackson do Pandeiro, o Luiz Gonzaga, mas sei que o trabalho que ele fez, quer dizer, a devoção que ele tinha ao corpo de embolada, né? Foi muito importante e ajudou um pouco a divulgar esse gênero, né? Eu vou precisar interromper um pouquinho, vou fazer um intervalo, mas, na volta, eu vou querer conversar com você sobre a influência ibérica na cultura do Nordeste. A gente já volta. Nossa língua, nós, nossa língua. E nós estamos de volta para conversar, é o último bloco, Antônio, Antônio Nóbrega, né? Conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. Tinha anunciado aqui uma discussão sobre a influência da cultura ibérica no Nordeste. Fala um pouquinho para a gente disso. Você diz isso, você escreve sobre isso no seu encarte e tal. Ela é, consabidamente, muito importante, né? Principalmente no Nordeste. E uma das raízes dessa cultura ibérica é a raiz árabe, quer dizer, um dos elementos presentes nessa cultura ibérica. E esse elemento árabe chegou de uma maneira muito forte no Nordeste do Brasil, né? Não fosse isso, nas músicas que eu tenho no disco, que tem essa lembrança, há uma cantiga de sete séculos de vida. É uma cantiga que é, na verdade, ela foi registrada ou escrita por um rei chamado Afonso X, o sábio, né? E está presente naquela célebre coleta, nas Cantigas de Santa Maria. Então, eu e o poeta amigo meu de Recife, o Wilson Freire, fizemos uma versão dessa música, né? E apresentamos como, querendo relembrar, então, a presença marcante dessa cultura em nossa cultura. Você pode mostrar um pouquinho para a gente dessa? Pronto. É, certo. Abrição de portas, né? É isso. Salve esta casa, nobre morada, nova jornada, vamos começar. Nossa festa vai principiar, com rabecas, bombos e violas. Hoje aqui viemos festejar, render graças à vida nessa hora, abram as portas para o meu reisado, cantos e loas, vamos entoar. Em cima disso, já no gatilho, loas, toadas, cantigas, vamos explicar para o telespectador o que é isso. Bom, ou as cantigas, são um nome genérico, há essas peças curtas que estão presentes no reisado, no guerreiro, no cavalo marinho, no bombo e o boi, que são espetáculos populares, presentes sobretudo no Nordeste, não é? Por exemplo, aquela cantiga do Coco da Lagatixa, é uma toada, a parte melódica dela. E é esse universo que, com características, com singularidades, com peculiaridades, que eu me atenho e que é a referência do meu trabalho de músico e também de letrista. O que diz respeito especificamente à língua, né? A língua portuguesa no Nordeste, talvez possa ser considerada mais, entre aspas, antiga, né? Justamente por essa proximidade, até pelo aspecto histórico, a colonização e tal. Como é que, nessa formação dessa língua portuguesa, se é que se pode falar assim, essa língua portuguesa do Nordeste, como é que entra a contribuição de índios, de negros, nesse caldo todo que é essa cultura nordestina, no que diz respeito à língua? O que você me diria disso? Bem, eu não conseguiria, quer dizer, eu acho que também não se conseguiu, de certa forma, quantificar a presença, por exemplo, no campo dos espetáculos populares, é difícil de quantificar o que é negro, o que é indígena, o que é ibérico, né? Naturalmente, num espetáculo maracatu, a proporção do elemento negro é maior do que o ibérico, como indígena, né? Mas, no caso da língua, eu não saberia quantificar, mas eu sei que a presença, por exemplo, do léxico, não sei se estou certo, né? Das palavras do universo indígena é muito forte, né? Os veja você, por exemplo, nós temos lá, até, não é uma palavra indígena, mas veja ela, dentro do universo de um espetáculo que é de características indígenas, ela se presentificou, a pré-arca, a pré-arca é um instrumento musical. Eu ia perguntar isso. Não é? Que é um arco e flecha, em que a flecha não sai do arco e ela, a percussão da flecha sobre o arco faz uma batida característica, né? E eu sempre toco isso ali, de onde vem pré-arca, até que eu descobri o verbo pré-ar, né? Que é capturar, que é prender, né? Que era uma palavra propriamente usada pelo capataz, pelo feitor, não é, para prender. E depois, então, a arco e flecha, depois vem pré-agem, que era a captura dos índios. E, por consequência, então, não fosse isso, por exemplo, a palavra frevo, a palavra frevo é uma desinência do verbo frever, frever, que é uma corruptela, digamos assim. De ferver. De ferver, né? O povo geralmente coloca um Rzinho aí, que você deve saber mais do que o porquê, né? Para o menino, sai daí, sai dessa água, tá a frevura aí, vai te queimar, não é? E, quer dizer, uma coisa errada não é ser uma coisa certa. Não é errada, é uma coisa diferente. Diferente. É como o nordestino pronuncia muitas palavras. Em cima disso, que eu tenho uma lista aqui, queria que você me falasse dessas palavras, despranaviado, tramelar, frevedouro, azuretada, calunguejar, né? São palavras típicas do mundo do frevo, são invenções suas, o que que é isso? Não, não, são palavras, quer dizer, algumas delas quase não se usam. Despranaviado, despranaviado é o cara solto, né? Eu vou despranaviado, eu vou com tudo, né? Tramela é um passo do frevo, né? Ah, é? É, é um passo do frevo, mas eu já pensei bobagem. Não, mas existe o acessório tramela, né? E vem da proximidade física do passo com o objeto. Calunguejar, dentro de calunga, calunga é uma figura de um boneco, né? E que lá em Recife existe um tipo de boia fria, digamos assim, que nos caminhões, porque para as construções das casas se apanha muita areia nos rios, né? Aí os caminhões pegam aqueles caminhões cheios de areia e em cima dos caminhões vão então aquelas pessoas que vão depois tirar areia, né? Isso é um calunga, calunga, calunga de caminhão, né? Calunga é o nome de um livro do Jorge de Lima, né? É, eu também, né? O recém-editado, né? Recém-reeditado. É, recém-editado. O Jorge de Lima morreu em 53, escritor paraibano, médico, né? Escritor paraibano, assim, polêmico, mas está sendo revalorizado. E esse livro dele, que é interessantíssimo, foi reeditado recentemente. Pois bem, a calunga, justamente, é aquela figura do maracatu, é uma figura de uma boneca, uma espécie de reminiscência de um totem, né? Mário de Andá, você escreveu sobre isso, de maneira que é uma palavra muito presente no nosso dia-a-dia, né? Calunga ainda é. Tá bom, eu lamento profundamente o tempo que acabou, mas é ótimo conversar com você. Essa cultura realmente é fascinante e o nosso propósito aqui é colocar a sementezinha aí na mão das pessoas para que elas se interessem pelo seu trabalho e por toda essa cultura vastíssima que nós temos. Cultura feita em língua portuguesa, sim, numa região muito rica do Brasil, culturalmente falando, que é o Nordeste. Muito obrigado a você pela presença. Tá bom, obrigado também. Eu vou conversar com você agora sobre uma coisinha que atrapalha sempre, né? Muita gente na hora de usar a bendita língua culta, o bendito padrão formal da língua, a questão da concordância. Eu já disse aqui várias vezes que na língua do dia-a-dia no Brasil a concordância nem sempre é respeitada. Eu vou mostrar para você uma música em que aparece um verbo, o verbo existir, né? Eu quero que você preste atenção na forma desse verbo, que pense no assunto. Daqui a pouquinho eu vou comentar isso com você. Quem vai cantar para a gente é o Cidade Negra. Vamos lá. Existem mais coisas. É perfeitamente possível entender isso. Eles falam com muita tranquilidade. Aí existem... E o verbo existir deve ser usado dessa forma. Corretíssima concordância. Existem mais coisas. O verbo existir tem sujeito sempre e, portanto, deve sempre concordar com esse sujeito. Se o sujeito é plural, verbo existir no plural. Existem coisas, existem pessoas, existem situações. Verbo existir deve sempre ser flexionado e o pessoal do Cidade Negra aí canta direitinho. Agora a gente vai ver um outro verbo que nem sempre anda na linha e quem vai mostrar para a gente uma música é o grupo Camisa de Vênus. Preste atenção no que acontece com o verbo ser. Vamos ver. Seu aladeira. O pessoal fala aí, já era quase três. Já era quase três. Uma referência às horas, ao horário, indicação das horas. E o verbo ser, na indicação das horas, deve concordar com o número de horas. Já é uma hora, já são duas horas, já são três horas, já são quatro horas, já são cinco horas. Portanto, já são quase, no caso eram um, eram quase três horas. Eram quase três. Não foi feita a concordância aí. Aliás, essa letra usa essa construção várias vezes, vai mudando a hora, mas o verbo fica sempre como está. Já era quase três, já era quase quatro. Por isso o ponteiro está subindo, o ponteiro está subindo, mas a concordância não subiu nenhuma vez. Cuidado. Meia-noite, meio-dia, singular. Já é meio-dia, já é meia-noite. Cuidado. Meio-dia e quarenta e sete, singular. Já é meio-dia e quarenta e sete. Vale o primeiro elemento. Duas e cinco. São duas e cinco. Cinco para as duas. São cinco para as duas. Cinco para uma. São cinco para uma. Uma e cinco. É uma e cinco. Já é uma e cinco. Por que já é uma e cinco? Vale o primeiro, o mais próximo. Já é uma hora. Já é uma e cinco. Não erre mais a concordância do verbo ser na indicação das horas. É isso. Língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Obrigado.